Então vamos! Meu Deus! Você está indo embora? Estou indo, né? Você veio só abrir a porta para a gente? Para voltar, para voltar. Muito obrigada! É isso, para eu voltar sempre. Seja bem-vindo! Obrigada! Olha a casa, gente! Que linda! Olha que casa mais receptiva! Você já chega e já vai entrando! Marcelo! Cadê você? Ah! Você está me aguardando no ateliê! E aí? Tudo bem? Beleza, linda! Que saudade de você! Também, Maíra! Quanto tempo! Será que enfim nós vamos poupar em dia? Não, agora vai! Agora vai! Dá oi para o povo aí! Você é a minha primeira visita! Olá pessoal! Tudo bem? Você é a minha primeira visita! Que honra! Bem-vindos! Bem-vindos à minha toca! A toca é essa! Que toca bonita! Você não quer ajuda não? Você vai se empurrar aí mesmo? Se você empurrar vai ser bom! Vamos virar! Vira! Puxar é melhor? Eu vou na sua frente! Aí você tem que puxar, Maíra! Tem um segredo! Você tem que puxar pela coluna vertebral dela aqui, ó! Tá! Porque esse encosto está meio dançado! Essa aqui é a minha primeira visita! Que maravilha! Bem-vinda! Obrigada! O queridíssimo Marcelo Xavier! Ele tem 68 anos, é isso? Isso! Natural de Ipanema! É um garoto de Ipanema? De Minas Gerais! Praia de terra! Praia mineira! Quem nasce em Ipanema é o quê? Ipanemense! Ipanemense! E além de Ipanemense, é artista plástico, cenógrafo, o que mais? Escritor! É um bocado de coisa! Figurinista! É coisa demais! É muito talento numa pessoa só! Já lançou 19 livros, a maioria infantil! Ele é fera na massinha! E esse é um carro perfumado, que passeia pelo nosso corpo e estaciona cada vez menor! Na saboneteira! É legal, né? E já ganhou um monte de prêmio! E há 8 anos ele ganhou também rodas! Né Marcelo? Então assim, dá pra ver que o papo vai ser intenso e muito sensível! Eu costumo dizer que o meu slogan agora é assim, Maíra! Marcelo Xavier! Agora sobre rodas! Agora sobre rodas! Ah, vamos começar então falando dessas rodas aí, né? Que eu acho que a sua vida deve ter mudado demais depois disso! Mudou completamente! Mas olha, eu sou tão sem vergonha que eu não consigo achar ruim! Tá bom? Sei demais! Se eu me adapto tão bem às coisas, eu tô sempre sentado, olha só que maravilha! Na altura das crianças, né? É, na altura das crianças! E isso é mais uma coisa muito positiva! Faz uma cara bem, muito feia! Como se testa com o sombra de ovo! E aperta a mão no bolsado! Ela, esclerose lateral amiotrófica! O que que é que você sente? O que que vai acontecer, Marcelo? O nome é seio na esclerose lateral amiotrófica! O nome é horrível! Ela é mais bonitinha! É, ela é mais bonita! Ela é o seguinte... Hereditária! As escadas começam a ficar muito mais altas! As ladeiras vão se inclinando! Você começa a sentir uma dificuldade terrível! É... Bandeja de self-service! Você sente que ela tá ficando pesada! Isso porque os músculos vão enfraquecendo! Os músculos vão enfraquecendo! Aí você sente que ela chegou! Eu fiquei baqueado! É como se caísse uma bomba assim no seu colo! E... Aí achei que... O mundo... Ia ser uma outra coisa! Que eu não... Não ia mais fazer nada! Não ia viajar! Não ia... Eu senti que eu tava mesmo... Me despedindo! Mas não aconteceu isso! Passou um ano... Eu fui me adaptando! Claro, com a ajuda da família, amigos... Já tava difícil demais pra mim caminhar! É... Mancando, né? É... Escorado nos amigos! É... Perigo de cair o tempo todo! Pra... Vou passar pra cadeira! E quando você foi pra cadeira de rodas... É... Como é que... O que que mudou assim no seu mundo assim? Como é que é a vida de um cadeirante? Eu fico pensando assim... Vocês observam muito mais o chão do que a gente! Vocês se preocupam mais com o chão e veem os defeitos do chão! É! A gente tá mais perto do chão! E... E... O chão é péssimo! O chão no Brasil é péssimo! Péssimo, né? O solo brasileiro não tem nada de se plantando tudo dar não! Porque ele é... É muito ruim pra quem anda... Pra quem é cadeirante, pra quem é idoso! E... Falta de rampas! Ou rampas inadequadas! É difícil ser independente, né? Com a cadeira! Muito difícil! Passei com maior tranquilidade achando ótimo! E... Foi ótimo! É ótimo! Eu aconselho todo mundo que tiver... Alguma dificuldade assim! Pra vencer essa resistência! Preconceituosa, né? Porque a gente acha... Que a cadeira... Vocês... Você vai ser condenado... As pessoas falam isso, né? Condenado... A cadeira de rodas! Não é isso! É o contrário! A cadeira te dá liberdade! Na verdade... Aí você... Ganha... Uma frente, inclusive... Né? Porque é roda! Vou levantar a roda! Vou ficar agora... Com dificuldade de caminhar! Aí eu meto a mão aqui... Tiro... Um duende... Parece que tem um abismo entre nós, assim... As pessoas não sabem lidar, né? Não sabem... A gente não sabe lidar com a doença, na verdade... O... Todo mundo tem o ideal do corpo são, sarado... É... Forte... Bonito... Então... Quando vem a doença... É um pacote que chega pra você... Com seu nome e seu endereço... Não adianta você atender e falar que... Não! Isso aí é do vizinho... Sei lá... É seu! Aí você tem que pegar... Abrir... E ficar com aquilo! É seu! Não adianta! É... Sua vaidade vai lá embaixo... Pra começar! É... Isso aí é um ganho! Ganho enorme! No meu caso... Eu vejo... As pessoas caminhando... Com uma plasticidade que eu não via antes! Porque aquilo ali começa a virar um... Uma ficção! Entendi! Olimpíadas, então... Uma coisa assim... Eu acho que eu tô num outro planeta! Toda pessoa é uma ilha! Uhum! Cercada de objetos por todos os lados! Isso é a maior verdade que tem! Porque o meu ainda completo... Diga-me os objetos que te cercam! Eu te direi quem é! Muito bom! Eu acho tão sério esse negócio dos objetos! Eles são tanto assim... Uma companhia! São livros na verdade! Você não se sente só quando você tá cercado de objetos! Uhum! Esse é muito legal! Esse inseto de estimação... Com olhos enormes e pernas finas... Mostra tudo claramente... Sentado no nariz da gente! A sua mão ainda... Você ainda consegue fazer! No braço eu acho que tá mais fraco! Mas a mão... A mão é firme ainda! A mão é! Porque aí... Tem outra sorte que eu dei, né? Que é importantíssimo! A gente não vai fazer! Mesmo modelagem... Desenhando... Pintando... Fazendo quem quiser com... Com esse... Esse gesto! Eu prefiro... Usar o guache, por exemplo... Que é uma tinta... Eu adoro! Ela é veludada, macia... E gostosa! E linda! Vem cores maravilhosas! Essa observação de detalhes... Eu carrego no meu trabalho o tempo todo! Você pegar as ilustrações... As modelagens... Desenhos... Sempre vai ter... É muito detalhezinho! E aquele... Aquele canto ali... Que tem os objetos do carnaval... Me fez lembrar... Uma cena desse ano, né? O carnaval desse ano... A gente se encontrou num bloquinho... E... Marcelo, como tava na cadeira de roda... Tinha a prioridade de ficar ali dentro... Perto dos músicos! Aí nós embarcamos junto! Eu e a filha dele, Luísa... Ficamos na área VIP, né? Numa visão privilegiada... Do cadeirante! Tudo na frente da banda... Maravilhoso! Maravilhoso! Aquela banda de metais... Você ama carnaval, né? Amo... Completamente! Por quê? Olha... Sei, viu? Não sei se eu comi... Confete quando era criança... Um... Macarrão de serpentina... Sei lá! Eu tenho uma coisa muito forte... Um gosto muito... Muito forte... Pelo urbano... Sabe como? Eu me sinto feliz em... No meio da cidade... Eu moro numa cidade que eu amo... Adoro! Cada palma do aqui de BH... Decidi... Definir mesmo que é aqui que eu quero... Ficar até morrer... Você tá precisando tossir? Pode tossir! Eu tô vendo que ele tá segurando na tola... Oitado! Eu tô tossindo agora pra lá... Eu tava na dúvida... Eu tô assim... Eu olhei... O que tá fazendo isso? Desculpa! Tá tudo certo! É água! Essas paredes... Teto torto... Essa... É lindo demais isso aqui! Eu chamo de pintura desobediente... É porque... Eu não me guio pelo... Pelos limites do teto certinho... Das paredes... Se eu pudesse... Seria um guerrilheiro estético... Assim... Se eu tivesse um grupo... Querendo... Montar um grupo de guerrilha estética... De atentado... Terrorista estético... Eu topava! Cortar os arames... E esses arames terríveis... Sabe como? Demolir alguns prédios... Que são terríveis! Todo mundo cabe no mundo... Todo mundo cabe... Todo mundo cabe... Todo mundo cabe no mundo... Todo mundo... Todo mundo... Quem quiser encontrar o Marcelo Xavier no carnaval... Tem um bloco dele que é o Todo Mundo Cabe no Mundo... Um bloco inclusivo, né? É um bloco que é pra todo mundo... Sem exceção nenhuma, absolutamente... E eu fui em todo... Sempre vejo que tem encadeirante... Tem gente com síndrome de Down... E todo mundo fica muito à vontade... Todo mundo... Muito... Se sente na rua... Nem casa não... Se sente na rua... Foi quando eu ainda andava... Que eu fiz isso... Depois de horas em um museu... Nenhuma obra é mais importante que uma cadeira... É verdade... Tão Supena... Uma avenida de uma cidade do tamanho de BH... Que acaba numa serra... É lindo, né? É lindo aquilo! Como é que as pessoas não... Sabe como? Não fica assim, ó... De queixo caído... Eu também não sei como... Eu não sei como... Então isso é mais uma coisa... Que o desenvolvimento da percepção artística... Te dá... Mas é uma coisa que todo mundo poderia ter... É... A gente está tentando ajudar o povo... Sabe? É isso aí... Você está fazendo um trabalho maravilhoso... Nós estamos aqui para te ouvir também... Maravilhoso isso... A ideia é isso... É ajudar os olhares... É... A se desenvolverem... É... A se desenvolverem... Sair do próprio umbigo... Sair do umbigo... Sair dos problemas... É... Problemas que todo mundo tem... O tempo todo... É... Você tem que resolver o... Tua camisa... Não é não? Lógica!